Amor, será que teria como você me emprestar cem reais? Que é pra mim levar uma amiga minha ali no motel E o lugar que nós vai, a hora é cem reais Só que eu só vou levar ela lá, entendeu? Só que o foto que ela falou pra mim esperar ela Aí eu vou ter que esperar ela pra mim voltar, entendeu? Aí eu vou levar ela lá, esperar ela E depois eu volto Você tem cem reais pra você me emprestar? Pra me levar ela lá, tadinho? Tem sim, mãe, eu acho que eu tenho aqui, deixa eu ver Tem Aqui, ó Mas não vai fazer falta pra você não? Vai não, capaz, eu ganhei o outro E é melhor você ajudar ela, imagina Imagina se alguém pega ela lá Não, é só pra me levar ela lá, porque a hora é cem reais, entendeu? Que nós não vai também num lugar feio, né? Entendeu? Lógico que não E aí eu vou levar ela lá, esperar ela Aí assim que eu chegar Aí nós conversa Às vezes eu vou chegar meio cansado, meio exausto Mas aí eu só vou levar ela lá e esperar ela, viu? Tá bom, pode, não tem problema não Mas você não podia ter pegado o dinheiro ali comigo Aí você me presta em real, depois eu te dou outro Pode ser, pode levar Viu? Uhum Chega pra me dar um capaz, tadinho, de deixar ele sozinho Um, dois, 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 dois